E olha só gente, a gente começa a edição de hoje falando sobre a comemoração do dia santo de Corpus Christi, viu? Em Potirendaba, várias ruas foram enfeitadas para receber a procissão. São esperadas, sabe quanto? 5 mil pessoas para a celebração. Logo no comecinho da manhã, o Maurício faz os últimos ajustes na imagem. Foram mais de 8 horas de trabalho para ter esse resultado aí, fantástico. Cada detalhe, cada curva do rosto de Maria foi feito com muito amor e devoção. É gratificante porque é um trabalho que não tem preço. Não é como uma tela, um quadro que você comercializa e vende. A gente faz realmente por fé e por vocação mesmo. Seguindo uma tradição de anos, 4 ruas de Potirendaba foram enfeitadas neste dia de Corpus Christi. É o poder da fé, acompanhado da força de vontade, que faz com que muita gente saia de casa para doar um pouquinho para Deus. Um trabalho tão bonito e gratificante que merece ser registrado, não é mesmo, Gilda? Todo ano é essa mesma coisa, né? Eles trabalham a noite todinha para fazer esse serviço bonito para nós. São imagens que chegam até emocionantes? Chega. Nossa Senhora, esse irmão que tem lá naquele canto lá, tem uma maravilhosa. O dia de Corpus Christi é um dos principais dias santo da Igreja Católica. A data é para testemunhar publicamente a adoração e veneração com a Santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade do corpo e sangue de Cristo. A festa de Corpus Christi acontece sempre, 60 dias depois do domingo de Páscoa. Cerca de 15 funcionários da Prefeitura trabalharam durante 10 dias para preparar e separar todo esse material que foi usado aqui. A confecção dos tapetes e quadros foi feita para receber uma procissão que começa hoje, às 5 da tarde. São esperadas mais de 5 mil pessoas. São mais de 40 toneladas de raspa de pneus, 20 mil quilos de serragem e 2 mil quilos de vidro moído. Tudo muito pesado, mas que nas mãos dos artistas se transformam nestas leves imagens que enchem o coração das pessoas de emoção. E todo mundo ajuda, né? Para sempre manter essa tradição. Todo ano passa e olha e vê e admira e é bom que se continue com essa tradição, né? É tão bonito aqui na cidade, né? A fé é grande, a emoção é grande e é muito linda. A gente espera o ano inteiro, né? Para ver essas belezas. Deus merece isso e muito mais da nossa boa vontade. É um carinho tão grande que a gente sente pelas pessoas que trabalham para Deus, que é uma coisa muito emocionante. Deus merece isso e muito mais da nossa boa vontade.